E daí a gente vence o Homem-Aranha Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Galera, vamos... Ah, aqui, aqui, o cara não está ficando nada aqui Ah, como é que eu vou entrar aqui? Consegui sair, cadê ele? Cadê ele? Eu acho que ele escapou Tá ali Quem escapou? O Carnificina O Carnificina tira a teia? No meu universo não Mas tudo bem O Carnificina tira a teia? Eu acho que ele... Ele tira, eu acho Não Vem aqui, Carnificina, vem aqui, vem pra cá Para de fugir, vem pra luta Achei o Carnificina Ele tá com uma faca bem grande Como é que ele consegue isso? Eu acho que... Eu acho que... Aquele... Outro vilão... Tá por trás de alguma coisa Cadê ele? Cadê ele? Ai, ele tá destruindo uma loja Achei ele Aqui Ele tá escondido daqui Cadê ele? Cadê? Cadê o guri? Cadê? Cadê o guri? Achei ele Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Achei o guri pequeno Oque Tem alguma coisa de errado Tem alguma coisa de errado Ô Miranha, cadê você? Eu tô aqui Eu tô procurando ele, só que não acho. Achei. É, entrar de fininho aqui. Ah! Cara, o carnificino é muito mais forte do que o Venom, eu acho, fi. Mas ele é a mesma coisa? É, mas eu tô achando, porque eu não consigo nem deter. É, dá a ver, irmão, fala bobagem. É, pô. Cadê o carnificino? Cadê ele? Ele tá ali, ó. Vai, ele tá fugindo. Eu acho que ele vai ir pra base dele. Eu só apareço no final da história, ok? Como processo de misterioso. Aham, entendi. Quer dizer, no metade. Bom, galera, vamo lá, então. Por que que a gente não faz assim, tipo, o batalho que o Venom... Peraí, o Homem de Areia tá aqui? Não, é o Homem de Areia. É o Homem sim, tem um Tornado pra lá. Eu vou atrás do Charmificina. Eu vou atrás do meu Sebion. Ele vai ficar com o personagem misterioso. Eu? Eu? Vamo, 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 vamo. Caraca, quem é aqui? Tô chegando. Achei ele, achei ele. Eu tô indo pra minha base. Cheguei. Sabe onde que é minha base? A gruta. É o lugar sempre bom pra avançar no triquerem minosos, né? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô voando. Eu também tô. Nossa, ele tem paraquedas. Nossa, ele é muito velhidoso. Eu acho que ele vai fugir. Quem? Enquanto isso, eu vou atrás do cara que tá atrás disso. Homem-aranha, vai atrás do cara de oficina que eu vou atrás do cara que eu acho que eu já sei quem fez isso. Esse, o disparo nominal pode ser o doutor que tá... Vamo, vamo. Galera, eu tô indo atrás do cara que fez isso. E, 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 homem-aranha? Vai atrás do cara de oficina. Tô fazendo isso agora. Eu tô na cola dele. Tá, entendi. Eu acho que o meu sentido de aranha tá me levando pra cá. Poxa, tu tem sentido de aranha, Lorde? Eu tenho, filho. Meu sentido de aranha é muito bom. Mano, mas você não é o meu amigo. Eu sou a mulher-aranha, filho. Mulher-aranha. É isso aí, filho. Nossa, eu já gastei muito de teia. Tô viajando numa viagem longa. Ô, gente. Achei ele. Vamos fazer mais uma história de 20 minutos? Achei ele. Hein? Achei ele. Vamos fazer mais uma história de 20 minutos? Pronto. Vocês, galera. Estamos aparecidos. Eu vou achar o vilão que tá por trás disso. Achei a base dele. Peguei você. Cadê ele? Você tá aqui? Eu tô aí, onde tu pensa que é. Achei ele. Eu tô como, então? Eu tô indo direto pra aí. Ai, não! Ele era pra fugir. Que que é isso? Peguei você. Vou prender tu na teia. Prendi. Não prendeu. Volta aqui. Ô, minha aranha. Eu tô te ligando aí, mas eu não consigo pegar ele. Ele vai fugir. Ele conseguiu fugir. Tu pegou o cara na oficina? Bom, é só isso. Eu vou ter que... Depois eu acho ele. Ok.